Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Voltamos. Eu sempre volto aqui na TVcom de segunda a sexta-feira. Por quê? Porque essa oportunidade que foi me dada de poder estar aqui é muito importante na minha vida. Iniciamos nossa trajetória através do rádio, através do saudoso Mota Demóstenes, José Alves de Moura, também uma das mais belas vozes que eu conheci, o grande Moura. E também, dando prosseguimento, iniciamos na Rádio Cacique, passamos também pela Rádio Atlântica, Rádio Cacique de Santos, já citei, e outras emissoras também aqui, como a Tribuna. Estivemos na Rádio Guarujá e agora estamos na TVcom, canal 11 da NET. São mais de 20 anos levando as informações da cidade, do Porto, porque é o Porto é que tem uma cidade. Nesse momento, eu faço agradecimento a todas as pessoas que passaram e ainda estão ligadas à minha vida com relação à mídia, à imprensa. Muito obrigado à nossa equipe de televisão que leva a nossa imagem até você. Aumente o volume, por favor. O que vamos falar aqui é muito importante. O governo Bolsonaro escolhe delegado para a presidência do INEP, responsável pelo INEM. As avaliações agora dos nossos filhos vão passar por um delegado... Peraí, um delegado? Não estou entendendo. Um delegado da Polícia Federal deve assumir a presidência do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O ministro da Educação, Abraham Wilde Brown, escolheu Elmer Coelho Vicente para predir o órgão, responsável por estatísticas e avaliações da educação e exames como o INEM. O antigo ministro também não era da área. O atual ministro também não é da área, é um gestor e agora coloca um delegado. Um dos maiores instrumentos que nós temos para o crescimento e desenvolvimento de uma nação é a educação. Lamentavelmente, isso está ocorrendo no governo Bolsonaro. Senhor presidente da República, atente para esse momento, que estão se avolumando muitas questões que fogem à sua alçada. Agora, isso não é bom para a sua imagem. Eu acredito no presidente Bolsonaro. Esse país vai mudar, teremos a reforma da Previdência Social e esse país realmente vai andar nos trilhos. Mas, esses pequenos deslizes, na minha opinião, podem mudar a nossa história. Por favor, por favor. Nós merecemos respeito, merecemos muito respeito. O Brasil é um país rico e maravilhoso. E nossos jovens têm a oportunidade da transformação através da educação. Aquela frase que vai tocar os nossos corações. A arte é a autoexpressão lutando para ser a absoluta. Fernando Pessoa, grande escritor, que merece essa frase, que com certeza fala da arte, da fotografia. A arte de viver, a arte de representar. Hoje, o nosso programa é nesse sentido. Ele, Davi Silva, vem aqui para conversar comigo, Jorge Fernandes, falar da importância que é a fotografia. Está na telinha aí, está na telinha aí. É meu amigo, é meu irmão, está voltando aqui na Telecom. Aliás, novamente, eu te pergunto. Quem é, carosamente, no nosso meio, o bombeiro Davi? É um prazer te receber aqui. O prazer é nosso, está mais uma vez aqui nesse programa. Davi Silva, bombeiro, que já trabalhamos no Porto de Santos e hoje estou na área da fotografia. Isso. Qual é a sua história para nós? Bom, nasci em Vicente de Carvalho, 55 anos atrás. E a fotografia, para mim, desde pequeno, a gente pegava o estojo escolar, brincava, tirar foto um do outro. Fomos indo, trabalhei no Porto, trabalhei na Polícia Militar também em São Paulo, na área da Cavalaria. E hoje estou atuando diretamente com a parte de eventos, casamentos, newborn. Tudo que pensa em fotografia, nós estamos fazendo. Eu, minha esposa e nossos dois filhos, Pedro e a Natália. É importante lembrar que hoje temos advento aí do digital, mas muitas pessoas ainda preferem a foto no papel. Ir, levar foto, levar, imprimir, ter aquela foto guardada no coração. Qual a diferença do digital para a foto no papel? Bom, antigamente você tinha que revelar, você tinha que ter um filme 135, colocava na câmera e você ia fotografar e levava para um laboratório. Ele ia imprimir essas fotos todinhas em papel. Hoje nós temos o recurso do digital. Você pode fotografar, passar através da internet, todos os dados, usar fotos já através para onde quiser e a pessoa lá imprime tudo no papel ou já passa via internet e tudo. Muito mais rápido e prático, porque também tinha fotógrafos que cobriam antigamente guerras, né? Então eles tinham que levar uma espécie de minilab. O que eles faziam? Eles tinham que revelar a foto nesse mini laboratório e depois passar. Hoje não. Com a área da internet, você fotografou, teu equipamento tem potencial para fazer isso, ou seja, manda foto digital para qualquer parte do mundo. É bem mais rápido, fácil e prático. Mas a qualidade de ter, a diferença seria essa. Você tem a digitação lá, mas se você quiser guardar, é o álbum de casamento, tem que ter o papel. Seria as fotos para você mostrar para aquelas pessoas e aí fica também um trabalho muito bacana. Pode-se usar colorido, branco e preto. Fica bem melhor para guardar de recordação. Por que eu digo isso? Porque é interessante, nós tínhamos, devemos se lembrar, que era amigo telespectador, com relação ao vídeo. Aquele vídeo que passamos em preto e branco. Se alguém tem um vídeo em preto e branco, há possibilidade de ele transformar em colorido? Sim, tem equipamentos hoje, faz, foi isso. Através da... Hoje tem pessoas, filmam, pode-se filmar diretamente em preto e branco. Ou a fase seguinte também, eles fazem também o colorido e converte através de programas para preto e branco. Mas também tem a possibilidade. Eu abro espaço aqui para falar da licitação do extratunamento em Santos, que avança. Compra de ticket para motorista será virtual. Em Santos, vencerá a empresa que oferecer o maior repasse à Prefeitura de Santos. E avançou a licitação que mudará o sistema de estacionamento reglamentado em Santos. Foi publicado na edição da última sexta-feira no Diário Oficial do município. O nome das quatro empresas, classificadas e das cinco desqualificadas, foi apresentado. É possível agora também essa empresa apresentar os seus recursos. E a próxima etapa será a abertura de envelopes para conhecer a vencedora que deve começar a atuar em junho. O que vai mudar a partir de agora, você que tem seu automóvel? O novo modelo não terá custos para o município, pois a concorrência adota como critério a escolha de uma empresa para repassar o maior percentual mensal para a Prefeitura de Santos. A nova empresa é responsável por operar e cuidar da manutenção do sistema de estacionamentos, instalar finalização e promover campanha de orientação antes de operar. Agora, pelo aplicativo, você vai achar sua vaga para estacionar nos centros de idade, como também em outras áreas que têm o estacionamento regulamentado. Uma outra questão que eu te faço, bombeiro, Davi Silva, é com relação aos jovens que querem adentrar a esse ramo da fotografia. Existe alguma escola, algo que alguém possa se aprimorar, porque muitas vezes tiram foto e não tem nitidez, não tem aquela transparência natural. Como fazer para fazer um curso de fotografia? Clube Foto Amigos de Santos. Procuro o professor Ramos. Esse rapaz, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, nós fizemos o curso, não era ali o Clube Foto Amigos, era no Canal 1. E ele continuou, eu trabalhei em outra área e ele continuou, se especializou e hoje ele dá esse curso. Recomendo, ele é um extraordinário fotógrafo, além de ser uma pessoa incrível, talentosa, inclusive tanto que até deixei, paguei lá para ele, a minha esposa, a Fátima, meu filho também fizeram o curso também com ele. Clube Foto Amigos de Santos. Professor Ramos vai te deixar desde o básico até você se especializar tudo. É um curso, tem cursos aí que fazem muito rápido, menos de uma semana a fotografia, para você aprender em menos de uma semana, eu não recomendo. Vai lá, ele vai te dar, no mínimo, seria 3 ou 4 meses, você vai tirar fotos externas, internas, e vai estar com um professor que ele realmente gosta do negócio. Ele tem o talento para ser professor. Professor Ramos, Clube Foto Amigos de Santos. Portanto, lembrar que você trabalha com fotografia, e existe uma tabela de preço, por exemplo, um casamento, uma festa de 15 anos, uma debutante. Por quê? Muitos fotógrafos cobram um preço mínimo, outros que já têm um outro status, têm outro preço. Existe uma tabela de preço nesse mercado de trabalho? Não, tabela não, mas realmente tem... O que eu posso dar a dica? Isso. Tem profissionais que você pode achar um pouco caro, o equipamento que ele vai levar já é caríssimo, ele tem que ter um patamar para continuar trabalhando e bem. E tem uns profissionais aí que jogam preço lá embaixo, a pessoa faz um parâmetro de 3 ou 4 ou 5 fotógrafos, ela tem um parâmetro, tabela, tabela, não, mas tem uns que realmente lá embaixo, quando você achar o barato, sai caro. Veja o trabalho do profissional. Ele tem um site, que nem nós, ilhafotografe.com.br. Você vai ter acesso a todas as fotos, todos os nossos trabalhos lá. Então você faz comparação entre um profissional e outro. Uma questão que eu levanto agora, peço a você novamente para aumentar o volume, por quê? Você que é papai e mamãe, que tem o seu filho em alguma unidade de ensino superior, com relação às bebidas, aumente o volume, por favor. Propósito do vereador Bruno Orlandi, que é do PSDB, veto o comércio e distribuição de bebidas por estabelecimentos comerciais próximo às unidades escolares, das 20 às 8 da manhã. A Câmara de Santos votará nesta segunda-feira, em primeira excursão, o projeto de documentar 35 de 2017, de autoria do vereador Bruno Orlandi, que proíbe a comercialização e distribuição de bebidas alcoólicas próximo às entidades do ensino superior, das 20 às 8 horas da manhã no município. Além disso, Orlandi coloca que os bares localizados nas imediações das universidades possibilita a aglomeração de pessoas, em sua maioria jovens. Abre aspas. Esse agrupamento acaba atraindo o tráfico de drogas e, consequentemente, favorecendo a ocorrência de outros delitos, o que pode culminar em episódios fatais, explica o nobre vereador. É uma questão interessante para o papai e a mamãe, porque nossos filhos estão lá, certos locais próximos das universidades, tem aquele bar que fica lotado de jovens bebendo, e isso traz, consequentemente, as drogas. Esse projeto tem o nosso aval, é muito importante, porque o jovem, com certeza, merece uma oportunidade de ser feliz, não através da bebida, não através das drogas. Isso é muito importante. Alguma questão que eu não tenha lhe feito, que acha que é interessante, fica à vontade, Davi Silva, amigo bombeiro. Não, tranquilo, mas é para o pessoal que se interessa em fotografia, também através do Facebook, tem páginas que você pode ir comparando as suas fotos com outras pessoas que são profissionais. Através também de você olhar e ver aonde você errou ou não, você pode também ir galgando melhores fotos. A fotografia também, você tem que gostar, mas também é prática. Quanto mais você fotografar e tirar seus erros, as fotos vão sair bem melhores. Eu fico feliz por sua participação e digo o seguinte, continue aqui conosco, a TV Com é Melhor. Vitor Duarte vem com o esporte, que esporte transforma a vida das pessoas também. E eu digo sempre, não é? Fica conosco, por favor! Jornal da Comunidade Apoio Praticagem de Santos Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto